DJ Crisinho Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu Pegar de salvação, encher o seu coração, ele nem usou No palco do amor, o Senhor anunciou a vida em salvação Tudo que ele fez foi obedecer o dano que Deus é quem é E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O seu nome é Jesus Nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu Pegar de salvação, encher o seu coração, ele nem hesitou No palco do amor No palco do amor, o amor afiou A vida em salvação Tudo que ele fez foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Me libertou Me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça que me transformou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Ele me salvou Ele pagou O preço da minha salvação Ele pagou Ele pagou O preço da minha salvação Ele pagou O preço da minha salvação Ele pagou O preço da minha salvação Jesus 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 O plano perfeito Mistério Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O seu nome é Jesus O plano perfeito O seu nome é Jesus Mistério da graça Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou Ele me salvou O seu nome é Jesus Para que o céu Veio pra salvar Legenda por Sônia Ruberti